bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal o vídeo de hoje eu vou mostrar o replante que eu fiz as minhas mini rosas e da minha orelha de tueck e vou mostrar algumas plantas tá bom aí eu tô começando aqui mostrando a bancada aqui de cacto e suculenta tá assim aí aqui pessoal fiz o replante dessas minhas rosas para essa garrafa perto de 3 litros eu cortei ela no meio e aproveitei os dois lados aí essa daqui como não tem muito apoio eu coloquei uma caixinha de manteiga aqui embaixo para apoiar o vaso por enquanto não é porque vocês sabem que eu tô sem vaso e ela já estava saindo aqui na raiz do no na bolsa que ela vem né no no saquinho aí eu replantei e deixei aqui nessa bancada por enquanto ó e aí elas ficaram assim daqui esse essa garrafa reciclada ela é bem grande ela é de 3 litros e meio aí tem bastante espaço ainda porque vem no saquinho bem pequeno e essas daqui são as mini rosas mesmo né ela não cresce não cresce muito essa daqui é uma mini rosa ó essa daqui também só que essa daqui ela cresce mais né a rosa é maior do que essa aqui essa daqui é pequeno aí eu vou mostrar também a eu replantei também o rabo de sereia ali ó que a minha amiga gracinha me deu para esse potinho aqui ó tirei da da garrafa perto botei nesse vasinho mais arrumadinho né não tinha raiz tá pessoal é uma uma muda que ela tirou uma galinha do da dela e eu plantei ó e aqui tá assim aí vou mostrar aqui ó o arranjo da pia tá assim essas duas aqui eu falei para vocês que eu vou tirar daqui porque ela cresce muito essa daqui também eu acho que eu vou tirar porque ela já tá bem grande ó só que eu vou ter que comprar uns vazinhos quero comprar uns vasos maior né também daqueles baldinho de tinta aqueles baldinho menor para eu botar elas né porque elas estão muito grande ó e elas estão tapando a visão aqui dessas que estão aqui por trás ó e aí aqui também eu replantei pessoal nessa latinha aqui ó essa latinha aqui foi deixa eu levar ela para aqui para a bancada essa latinha aqui foi a minha filha que achou jogada eu achei tão linda e ficou deu certinho para mim fazer a replanta aqui da minha orelha de track ó e já cresceu mais ó como ela tá linda eu achei que ficou bem bonita ó aí você deixe deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui ó uma latinha de leite eu acho só fui furar o fundo né porque eu acho que que eu usava essa latinha para colocar outra coisa não era planta aí eu fiz furinho aqui ó com a tesoura e eu plantei a minha orelha de track ó tá bem bonita ficou bem bonita ó aí eu vou descer ali para mostrar mais alguns plantas para vocês e eu finalizar o vídeo tá ó e também que tá bonita aqui é esse arranjo de cacto que eu tenho aqui ó nessa jardineira de cimento tem essa palminha aqui ó essa palminha ela dá bastante flor né eu tenho uma outra muda ali só que ela não deu flor aqui ainda porque eu acho que pega pouco sol aqui eu tenho meu cacto joãozinho e tem esse outro aqui que cresce bastante ó esse daqui parece com rabo de macaco né só que ele não é rabo de macaco ele é da família do rabo de macaco mas eu não sei a idéia desse né ó aqui há 11 horas que eu falei para vocês que é aquela mesclada repicada né ó ela tava bem feia agora tá se ajeitando a pessoa deixa eu mostrar aqui que eu fiquei bem feliz ó e a begonha que a minha amiga teca trouxe para mim tá vindo aqui ó umas florzinha aqui ó ela vai florir né ela já pegou e tá assim tem um inscrito do canal que ela perguntou quanto tempo demora para para semente da da epícia germinar eu não sei o certo porque eu joguei uma semente né eu achava que nem ia pegar que eu nunca fiz muda por semente dentro do desse vazinho aqui ó de um outro vazinho do coração emaranhado eu joguei uma semente que tava se abrindo tava bem sequinha né eu joguei dentro só por jogar mesmo né pra não jogar fora eu tava tirando as folhas secas aí eu nem observei quanto tempo demora né para ela germinar mas elas germinam tá ó esse daqui foi de semente tá bem bonito ó e também tem um outro pezinho na cena ali que eu vou mostrar para vocês também aí eu troquei era no outro vaso esse coração emaranhado quando eu troquei o vaso e eu não tirei ó botei tudo junto nesse outro maior então não sei o certo mas quando eu percebi tinha quase dois meses né que quando eu percebi que já tava uns pezinhos né eu acho que um mês e pouco eu acho que por aí elas começam a a crescer né ó como que tá a violeta ó pessoal aqui ó tava quem me acompanha sabe que essa plantinha aqui ela tava no vazinho nesse potinho aqui ó reciclado aí essa epícia nasceu dentro ó de semente aí eu replantei ele pra cá não faz faz acho que três dias que eu fiz eu replantei essa planta e eu não tirei ó deixei ele junto e ele tá aqui ó tá aí né então as sementes germinam sim quando elas estão se abrindo é o momento certo de de preparar um substrato e plantar né deixa eu por aqui que eu vou mostrar para vocês mais algumas plantas tá o veludo roxo como que tá grande ó logo mais ele tá ele vai precisar de um vaso maior as galinhas já estão passando para cá ó de tão grande que ele tá ó pessoal eu fui fazer o replante da azulzinha né que eu ganhei da minha amiga teca deixa eu mostrar aqui que tá querendo se abrir uma florzinha mas tá sem som ó ele tá sem flor mas já floriu bastante eu replantei para esse vasinho ó tem uma florzinha ali querendo abrir aqui aí essa galinha caiu né ó aí eu peguei ele já tava mostrando um pouquinho de raiz acho que ela foi galhas que ela plantou aqui quando eu tirei do potinho essa daqui caiu aí eu plantei para minha irmã ó e ela já pegou já tá soltando folhinha aqui do lado ó eu acho que ela vai pegar né eu tá aqui quietinha para ela pegar porque a minha irmã a gente não pode ter uma plantinha que a gente divide com a outra né aí como veio uma muda pequena ó esse coleus que eu fiz a muda como que tá bonito ó esse coleus ele tá bem verdinho ele é da mesma variedade desse aqui ó só que esse daqui tá levando muita claridade ele tá assim e o outro tá bem verdinho ó pessoal como a minha vergonha tá uma moita agora depois que eu replantei ó a outra tá aqui aqui é uma muda que eu fiz para minha amiga olha olha a vergonha serosa como que tá de floração e os beijinhos também ó a vinha caçalmão também tá bem florida ó ó pessoal então eu vou ficando por aqui né quem gostar desse vídeo deixa aí seu like quem não é inscrito se inscreva no canal ativar no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos assim que for postado todo dia tem vídeo novo no canal eu espero por vocês finalizar aqui ó como que tá esses beijinhos aqui também tá bem grande ó aí aqui também ó tem aquele arranjo que tá ainda bem florido ó então fiquem todos na paz de cristo e até o próximo vídeo tchau pessoal ó